Oi gente, tudo bem? Meu nome é Rovana Reale Bortolini e eu sou coordenadora de políticas de sustentabilidade aqui de Porto Alegre, na Esmãs. Na prática, isso significa que eu e minha equipe estamos sempre de olho em criar ações que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas e reduzir os empates que a gente gera para o meio ambiente. É como eu sempre falo para a Helena, que é minha filha e que está aqui comigo. Quando nós pensamos e agimos de forma sustentável, garantimos um futuro melhor para a nossa cidade e também para todos vocês. Por isso, eu queria deixar algumas dicas. Incentivem as suas famílias a fazer a separação do lixo em casa, isso facilita a reciclagem. Valorizem aquela refeição caseira feita com produtos naturais e cheia de nutrientes que vão ajudar no crescimento de vocês. Aprendam desde cedo que, mais do que uma opção divertida de brincadeira, a bicicleta também é um meio de transporte sustentável. Vamos construir um futuro com mais sustentabilidade? O meio ambiente agradece! Ninguém sabe ainda o tamanho desta crise, mas a gente sabe que os negócios locais estão sendo muito prejudicados. Por isso, seguimos realizando diversas ações para apoiar nossos clientes e preservar a saúde de todos. Use nosso app para a gestão do seu negócio. Mesmo separados, estamos juntos. E quando tudo isso passar, vamos estar ainda mais próximos. A Sulgaz acredita que a cultura tem o poder de transformar, que o esporte é capaz de mudar futuros. E é por isso que mantém o Programa Sulgaz de Patrocínios. Uma iniciativa que traz mais inclusão para milhares de pessoas, através de projetos culturais, esportivos e sociais. É assim que fazemos a diferença na vida dos gaúchos. Sulgaz. Viva com essa energia. Sexta-Gésima, sexta-feira do Livro de Porto Alegre. Que bom que vocês estão aí, do outro lado da nossa janela. Sou Carmen Lima, contadora de histórias. E estou aqui, junto com uma equipe incrível, que está levando para vocês muita história, muita informação. E hoje, Bichos da África, de Rogério Andrade Barbosa, ilustrada por Cissa Fittipaldi, da editora Melhoramentos, é a história que vos trago. O Rogério Andrade é um professor, contador de histórias, palestrantes, e já esteve em vários países da África, fazendo muitos trabalhos junto à Budizada, e trazendo essa história toda para a gente. E a história de hoje é o Chacal e o Jabuti. Na aldeia de Malaf, todas as pessoas estavam acompanhando durante aquela semana uma disputa com muito entusiasmo, com muita alegria. Eram provas e mais provas onde jovens tinham que mostrar a sua força, a sua valentia, a sua bravura. Naquela tarde, os jovens começaram com uma dança, onde eles mostravam a sua musculatura. E era músculo que não acabava mais. E tinha uma festa. Era uma festa incrível que ia acontecer. E antes da festa, eles tinham que lutar. E lutavam. Lutavam bravamente. Eles besuntavam o corpo com uma essência, com um óleo misterioso. E usavam um grigris e amuletos da sorte nos braços e nas pernas, que faziam barulho e espantavam os maus espíritos. E a festa chegando só para os adultos, nada de crianças. Então, vovô Tsunami arrecadou toda a criançada e colocou todos sentadinhos para escutar uma história. Era, uma vez, um lindo rei e sua rainha. Mas mais linda ainda, era a filha dos dois. Ela já estava em idade para casar? Então, uma fila enorme de pretendentes se formava todos os dias na frente do reino. O pai arranjava uns desafios, umas tarefas, umas coisas, não sei, de outro mundo, para ver quem era o mais valente, quem era o mais forte, o mais corajoso. Mas era tanto, tanto, tanto homem que ele não sabia mais o que fazer. Até que, então, sobrou o Chacal e o Jabuti. Os dois únicos valentes que conseguiram passar por todos os desafios. Ai, o rei já estava sem ideia, não tinha mais o que inventar. Foi, então, que o Jabuti olhou para o rei e disse Senhor rei, eu tenho uma ideia. Quem sabe uma prova de coragem, de valentia. Assim? É igual? É, aquele que conseguir tomar um mingau mais quente, mais fumegante, será o vencedor. Oh, boa ideia! O rei gostou muito. E também chamou o cozinheiro na hora e disse Prepare, o caldeirão de mingau mais fumegante. Pega milho, pega milho, amassa milho, pega milho, amassa milho e faz o mingau. No dia marcado, todo mundo daquela região estava sentadinho numa roda imensa. Não tinha mais fim de tanta gente. Todo mundo preparado. Eu aposto no Chacal. Eu aposto no Jabuti. Mas tem um Chacal que vai ganhar. Então chegou o rei, com o seu traje lindo todo portado a olho. Atrás dele vinha a rainha, majestosa, com uma cauda infinita, cravejada de brilhantes. E a princesa, linda, nos seus trajes esvoaçantes. Então, todos que estavam ali começavam. Disputa, disputa, começa, começa. Chegou então o Chacal, todo valente, cheio da pose. E o Jabuti, mais humilde, cabeça baixa, cumprimentando um e outro. O rei então, com o seu cedro, bateu no chão. Que comece o desafio. O cozinheiro trouxe um panelão gigante, mas era muito grande, que sozinho quase não conseguia segurar. Colocou a vista de todos, tirou a tampa e... Burbulhava aquele mingau. Ele pegou uma concha, uma cumbuca de bá e serviu... E o rei perguntou... Quem vai ser o primeiro? Eu, eu, majestade. O Jabuti se apressou e o Chacal, ainda bem, ele não queria ser o primeiro mesmo. Ele então, lentamente foi, pegou aquela cumbuca, com o mingau fervendo e todo mundo... Ele então disse... Senhor rei, está vendo aqui como está fomegando este mingau? O rei olhou, aquela fumaça saindo... Uhum... Senhora rainha, está vendo como está quente este mingau? Uhum... E a princesa, toda envergonhada... Princesa, está vendo aqui como está quente este mingau? Veja a fumaça, princesinha! Uhum... Uhum... Então, o Jabuti foi mostrar para todos que estavam ali, um por um. Vejam, eu serei o mais corajoso. Eu vou tomar este mingau fumegante. Estão vendo? Vocês estão enxergando? Ah, tu não viu? Aqui, ó... Está fervendo. Saindo fumaça. E assim ele fez. Mostrou para todos que estavam ali, aquela cumbuca com mingau fumegante. Quando ele terminou a roda, ele chegou no meio e disse... Princesa, se eu for realmente o merecedor do seu amor, que assim seja... E tomou. Num só gole, virou todinha a cumbuca. Todo mundo fez... Oh! Oh! E aquela torcida para ele estava estanteante. Todo mundo gritando, vibrando. Foi a vez do chacal. O chacal tremia de medo. Estava nervoso e tremia muito. Mas, mesmo assim, ele foi. Pegou a cumbuca. O cozinheiro pegou a concha e... Tchó! Colocou de novo aquele mingau fumegante. Então, o chacal pegou. Tremia. Tremia tanto. Tanto de medo. Tanto de pavor. Que deixou cair a tigela no seu pé. Queimou todos os seus dedos. Ele gritando de dor. Pulando num pé só. E aí! Oh! Oh! Ele saiu correndo em disparada para nunca mais voltar. Ah! É claro que quem conseguiu vencer essa disputa com sua esperteza e sua conduta... É claro que foi o jabuti que casou com a princesa. E todos fizeram a festa de casamento daqueles dois que foram felizes por muito, muito tempo. Agora, antes e depois. Tchau! 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 Tchau!